Mano, e foi antes de ontem? É, antes de ontem Não, ontem Tá perdido? Segunda, segunda Tinha um, sabe esses golden? Grandão? Isso aí Parou, literalmente, na frente da loja A mulher foi tomar um café Mano, não pode parar um cachorro Que a gente fica olhando o cachorro A mulher viu E tipo, meio que levou pra gente brincar com o dog Arrotei Percebemos, viu? Mano, o cachorro Batia na minha cintura Tinha 10 meses O cachorro era bobão Ele fazia assim, ó Ele quase me derrubou umas 3 vezes, mano Se jogando em cima de mim pra ele me fazer carinho O cachorro te jogava, o cachorro te jogava Aí apareceu um pudo Mano, um pudo loucão Latindo, latindo, latindo Aí a dona falou Esses dias ele tava chorando Porque um cachorro menor que um pudo Tava brigando, tava latindo pra ele Aí ela tava indo embora O cachorro começou meio que Aí passaram 3 pessoas Meio que fez um carinho no cachorro O cachorro não inventou de ficar em pé Ele foi o tamanho do cara Mano, o cachorro foi o tamanho do cara Acho que é o Goldin Eles são muito assim, brincalhão, sabe? Bobão também É, são muito assim É que nem uma criançona, tá ligado? Tipo, a mulher sentou Aí a Ana falou Ó, qualquer coisa Se o cachorro correr A gente busca Aí a moça Ele tem 10 meses Eu falei Aí a Ana Então a gente não pega não A gente não pega o cachorro Pega aí A gente não pega o cachorro Que ótimo O cachorro tem mais fôlego Que a gente durante uns 3 dias seguidos Mano, ele dá mais Goldin, cara Pode ter certeza Ele tem um fôlego de uns 3 dias seguidos Enquanto o nosso acaba em 30 minutos Tipo assim, mano Ele pega Deita Dorme, tipo, 3 minutos Uhum E já tá, tipo assim Mil graus de fogo 100% Mano, parece uns cachorros Muito bonitinhos lá De um dia que eu tava almoçando Só que eu sempre durmo, tá ligado? Sempre Todo dia eu durmo Eu desligo o ar, mano Lá Da loja E durmo dentro do ar-condicionado Da salinha do ar-condicionado O cara Tira uma pessoa Ah, você falou isso aí Aí eu durmo direto Aí eu desci Aí eu Nossa, papo Aí o cara tava com uma coleirinha Aí ele Segura aqui pra mim Não, merece Segura Mas chega o cara Ia olhar uma blusa Uma faca Ele me vira E tira uma Aí ele tira da sacola Uma roupinha de jacaré O cachorrinho lá Aí ele Agora você vai ser um jacaré Colocou a roupa Mano, quebrei ele Já era Comecei a rir, mano Gente, o cachorro é um jacaré Um cachorro Olha o cachorro é um jacaré Aí ela terminou o instante É o jacaré O cachorro é um jacaré Mas que cachorro é pequeno? Minúsculo Sabe aquele Eu não vou saber Era um liás, eu acho Porque era igualzinho a Lila Igualzinho, igualzinho Eu só não pergunto É a raça Ah, Lila tá com quem? Afinal, tá com sua mãe? Tá com a minha mãe É igualzinho a Lila Acho que é um liás Ou um chitso Porque os dois é igual, não é? O chitso É o chitso Parecido, mano É igual É bem parecido Era um desses dois E vem de novo o segurança Não é segurança não É segurança É, mano É o do bagulho aqui, tio Pode ficar suave Esses maninhas Tudo nos donos é qualquer Os caras pegam na rua Cabo e pega na rua É, tio Na época que nós dava o rolê aqui Tinha um dos manas Que tomaram esse bagulho aí E vinha Tipo, ele tava trampando Tipo, de madrugada, pá Mas ele vinha beber, pá Com nós aqui Tava trampando Ficava aqui bebendo Eu tinha os direitos Aliás, tá esperando Pô, mano Será que alguém Será que esse cara vai chamar Pra fumar um, de repente? Tipo, as pessoas não Não, não Eu acho que isso É o cara vai fazer Uma chuva Você vai te agradecer Hã? Pelo amor de Deus Ele tá pensando Enquanto ninguém se mexer Eu não faço nada Só vou fingir Só vou passar Fim, de que eu tô aqui Pra eu saber Que eu tô aqui Ó, pra vocês verem Uma vez Saiu uma notícia Tio Que um desses manas aí Atropelou um ciclista Tio Lá embaixo Lá, véi Caralho Olha ali onde tem A ciclovia ali Sério, mano Saiu uma notícia Que você percebe O cara Falou Na minha área não E mandou o cara Mano É que sei lá Eu só consigo imaginar Eles andando Mó devagar Tá ligado É verdade, né Ele andando Mó devagar Como ninguém atropelou uma pessoa Então, véi Sei lá, meu Mano, só vendo Será que não foi o ciclista Que atropelou ele? Nossa, que jeito É Eu tava soltando pipa Atropelou um carro O carro tava parado Você tava soltando pipa De bicicleta? Não, tava andando Aí sabe quando você vai Correndo meio de costas Descarregando Dale, dale, dale Aí eu pum Atropelou o carro E o carro tava parado Porra, calma Mas tem que fazer Alguns bagulhos aqui Só por Deus, cara Ah, eu não vi o carro Quem nunca, né